Jutaí Júnior, Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, Sras. e Srs. Deputados. Está na pauta desta semana a discussão e votação do PL 7.663 de 2010, cujo autor é o ilustre deputado Osmar Terra, que trata mais especificamente da internação involuntária de usuários de droga. O referido projeto suscitou acoloradas discussões entre diversos setores representativos da sociedade, dedicados ao bem-estar social, à saúde, à segurança pública e aos direitos humanos. O PL 7.663 de 2010 foi relatado pelo deputado Givaldo Caribão, da Comissão Especial, que os transformou em um substitutivo e irá ao plenário para votação em regime de urgência. Suas mudanças mais importantes são Aumento da pena para o tráfico, internação involuntária para a desintoxicação dos dependentes químicos, bastando para isso o pedido da família e avaliação do médico. Inclusão das comunidades terapêuticas no atendimento público, desde que sigam critérios técnicos do Ministério da Saúde. Inclusão das unidades de acolhimento na rede pública, isenção fiscal das empresas que deram emprego a dependentes em recuperação, vagas a instituições de ensino técnico direcionadas para dependentes em recuperação, sistema nacional de avaliação e monitoramento, definição do papel de cada nível de gestão pública, responsabilização administrativa dos três níveis de gestão e a taxação de cigarros e bebidas para auxiliar no financiamento. Atualmente, senhoras e senhores deputados, as drogas constituem o mais grave problema de saúde pública e segurança do Brasil. Já é a principal causa, direta ou indireta, de morte entre jovens de 15 a 25 anos. Mais da metade dos homicídios no país já tem relação com o crack, sem falar nos acidentes com vítimas fatais e suicídios. Desde que foi promulgada a atual lei sobre drogas, senhor presidente, ou seja, a lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, os números de usuários e traficantes só fizeram aumentar. As estatísticas estarrecedoras da OMS colocam o Brasil entre os países mais violentos do mundo, com 27 assassinatos por 100 mil habitantes por ano. E as drogas ilícitas, assim como o álcool, o álcool tem uma grande influência nessa trágica realidade mostrada pelas estatísticas da OMS. O número de dependentes químicos e a violência ligadas às drogas no Brasil aumentaram muito, muito na última década. A lei 11.343 não impediu nem ajudou a enfrentar a explosão do consumo do crack, nem conseguiu prevenir ou reduzir a demanda de atendimentos para esta e outras drogas ilícitas. Esta lei tem sido inócua e hoje cria gargalos para todas as ações públicas de prevenção e atendimento. Drogas como o crack, senhoras e senhores deputados, agem de maneira tão agressiva no corpo do usuário que não permite que ele entenda a gravidade de sua situação e o quanto o seu comportamento pode ser nocivo para ele, mesmo e para os outros. Foi com base nessa ideia que foi apresentada a proposta de política pública que prevê a internação involuntária temporária de dependentes químicos, segundo indicação médica e após o paciente passar por avaliação feita por profissionais de saúde. A internação contra a vontade do paciente está prevista no Código Civil desde 2001 e pela Lei da Reforma Psiquiátrica de 10.216 de 2001, que trata da proteção aos direitos dos portadores de transtornos mentais. Mas a novidade agora é que o procedimento será adotado não caso a caso, mas como a política de saúde pública. Acredito, senhoras e senhores deputados, que para uma melhor compreensão do tema mais polêmico proposto pelo PL 7.663, ou seja, a modalidade de internação involuntária e defendida nesse breve pronunciamento, seria conveniente descrever os três tipos de internação previstos na legislação, voluntária, involuntária e compulsória. A internação voluntária pode ocorrer quando tratamento intensivo e imprecedível, e nesse caso, a pessoa aceita ser conduzida ao hospital geral por um período de curta duração. A decisão é tomada de acordo com a vontade do paciente. No caso da involuntária, ela é mais frequente em caso de surto ou agressividade exagerada, quando o paciente precisa ser contido, às vezes até com camisa de força. Nas duas situações, é obrigatório o laudo médico corroborando a solicitação, que pode ser feita pela família ou por uma instituição. Na internação compulsória, que tem como diferencial a avaliação de juiz, usada nos casos em que a pessoa esteja correndo risco de morte, devido ao uso de drogas ou de transtornos mentais. Essa ação, usada como último recurso, ocorre mesmo contra a vontade do paciente. A internação involuntária surge com uma necessidade atual, no Brasil do século XXI, onde em cada dois dependentes químicos, um apresenta algum transtorno mental, sendo mais comum a depressão com consequência, na maioria das vezes fatais, além do fato insofismável do aumento incontrolável do consumo de drogas no país inteiro, e os poucos resultados obtidos das ações de prevenção ao uso da droga. A proposta apresentada no substitutivo, senhoras e senhores deputados, tem o apoio do Ministério da Saúde, cujos profissionais da saúde poderão avaliar adultos e crianças, dependentes químicos, para colocá-los em unidades adequadas de tratamento, mesmo contra a vontade dessas pessoas e o apoio do Conselho Federal de Medicina. Para concluir, senhor presidente, o curso e o espaço de tempo que possui, possuo ou ocupar essa tribuna, não me permite o aprofundamento do tempo. Mas retornarei o assunto em outra oportunidade, e eu aproveito o momento para pedir para meus pares que votem a favor do substitutivo ao PL nº 7.663, de 2010, numa tentativa de minorar a tragédia que se abateu sobre muitas famílias brasileiras vítimas de usuários de drogas. Senhor presidente, faço um apelo de fato que esta semana nós coloquemos esse assunto para votação. Já está, por demais, colocado para a sociedade a discussão. Aquelas pessoas que são a favor e aquelas pessoas contra. Mas é importante termos uma votação que conclua e leve a cabo esse projeto. Porque nós sabemos da necessidade, da importância, do que está ocorrendo, principalmente com a nossa juventude, que está sob o risco dessa droga terrível que é crack. Vossa Excelência sabe, deputado Luiz Couto, que essa realidade chegou ao interior do nosso país, às pequenas comunidades, em cada município do Brasil, seja os grandes centros urbanos, seja nas pequenas comunidades, está presente. E o dependente químico, no crack, na cocaína, de tantos produtos ilícitos, muitas vezes não tem capacidade. E quero lembrar aqui, para encerrar, de discernir o exemplo dado pelo jornalista hoje, ex-crack do Corinthians, Casa Grande, que disse que deve a sua vida ao internamento involuntário. E eu, como parlamentar, votarei a favor desse projeto.